Jogo importante hoje! Jogo importante hoje! Bora, bora, bora! Jogo importante hoje! batte red! 1,2, 0,13, vai sentir no pio! Vai sentir ele! Vem no tiro! Bora! Bora! Vai! Boa! Boa! Bota a bola, bota a bola! Vai! Vem no Thiago! Vamos, 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 vamos. A CIDADE NO BRASIL Olha, pelas circunstâncias que houve ao longo da semana, pela perda dos jogadores, não foi nada mais nada menos do que seis, cinco titulares, desde a perda do Jônatas, a nossa equipe deu uma caída de produção, porque os jogadores que chegaram não estão com aquele total entrosamento. Tudo isso aconteceu ao longo da semana, perdemos o Emerson, perdemos o Anderson que foi para o Ceará, perdemos o Mauri, perdemos o Augusto, foram muitos desfalques. E a equipe, apesar de não ter feito um bom primeiro tempo, Berguinho jogou no sacrifício. São coisas que acontecem ao longo de uma competição. Mas você pontuar aqui, jogando fora de casa, pelo segundo tempo que fez, para mim foi um bom resultado. A diretoria está nos dando total apoio para suprir a lacuna deixada pelas que saíram. O Thiago, ele foi um jogador, eu tenho que tirar o chapéu até para mim mesmo, porque ele veio 35 dias parado e não fez uma pré-temporada. E ele tem que ser colocado aos poucos para não correr o risco de lesão. O Bahia esteve bem no jogo, abrindo espaço, Reinaldo ficou devendo, estava cobrando aproximação, talvez eu fizesse até dois centros avantes. Ele também entrou bem, mas também o Dudu entrou muito bem no jogo. Um segundo volante, um jogador que vai dar muitas alegrias à torcida do Ferroviário, eu tenho certeza disso. É um jogador que lembra a semelhança de gestos do Flamengo. Ele é mais um segundo volante, mas entrou na posição de meia. Um jogador de muita força, muita técnica e muita determinação.